Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat, assistindo todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui pessoal, de novo no Top GTA, porém tô com meu amigo Patriarca aqui, o nome dele É Thiago, ele é administrador lá no ZA, junto comigo E ele me ajudou aqui pessoal, ele me curou, eu tava bem ferrado, eu só tinha achado uma Blood Bag Eu fiquei um tempão gravando aqui, tentando achar um Magic Kit, porque eu tava só com 3k de Blood Eu tô com os itens aqui que eu consegui num cara que eu matei logo depois que eu morri naquele último vídeo Eu matei o cara com uma cara, óbvio, daí eu consegui os itens dele E eu fiquei tipo vasculhando todos os santos hospitais e todos os mapas aqui, né LV, LS, SF, não achei nenhum com Magic Kit Só achava Blood Bag neles Daí eu peguei 2 Blood Bag E trouxe, né, pro Patriarca pra ele me curar, porque ele é meu amigo, meu parceiro aí Ele me curou, bem de boas então Queria agradecer aí ao Patriarca, né O nome dele é Thiago F, valeu então aí Thiago E agora vai jogar junto comigo aqui Só que ele tá com fone, só que ele não quer gravar com a voz dele Ele disse que ele não gosta muito da voz dele Mas de boa Ele vai ficar junto aqui com a gente, então, nesse vídeo aqui Vamos ver se a gente tem algum player Acho que a gente vai na 51, deixa eu combinar aqui com ele Deixa eu combinar aqui com ele Acho que ele nem ouviu Ouviu Tem 32 player zones no servidor, pessoal Acho que agora é 10 e meia da manhã O Patriarca falou que já vai dar respawn de itens, então Ó, respawn de itens, pessoal, que nem no último vídeo Então a gente vai bater a perna lá pra Lá pra 51, né E daí quando faltar um minuto pra dar respawn de itens Eu paro de gravar Bem que ele falou, daqui a pouco eu vou dar respawn de itens Daí foi ele falar isso que já apareceu ali Que é dar respawn Vou esperar ele aqui Porque ele tá demorando um pouquinho pra mim O FPS dele é um pouco baixo Tá com 22 de FPS Tô com 35 ainda, tem 3 de FPS a mais que ele Mas tem que pular o muro aqui, o muro aqui para a cura, pessoal Chegar lá eu não sei o que eu tenho com pressa Porque vai ter muita gente lá agora Aí, eu não consegui pular aqui Merda Vou fazer animação ainda há muito tempo Melhor dar a volta ali Ó, tem um negócio fechado ali que eu nem sei o que é Vai ser um depósito, sei lá Vamos esperar ele Tá ficando pra trás, coitado Sei lá o que que tem aqui Deixa eu dar um pulinho pra ver ele Acho que não tem nada de pressa Vamos lá, tamo perto Vamos cuidar lá em cima Pode ter alguém lá em cima da cascazinha, ó Afim de dar tiro de sniper na gente Então, tem que tomar cuidado Está aqui nordestino Pra dar uma zoada Vamos subir por aqui Pena que ele não está numa conf comigo Pra eu poder explicar e falar com ele tudo certinho O que a gente vai fazer Mas tudo bem Agora vai ter muita gente pessoal indo pra área 51 Então, acho que vai dar uma trocação de tiro legal E eu não estou com uma arma muito boa Só estou com uma PDW que eu peguei de um cara que eu matei, né Daquele cara que eu matei E com um espaço que eu achei No chão, com 7 munições só Então Meio que estou desprovido de armas boas E eu não sei com o que Que o Patriarca está também Eu não ouvi direito Os itens dele Mas acho que ele está com alguma arma de assalte ali, ó Uma M4, sei lá Vamos torcer pra com que ele esteja, né Vou carregar a PDW aqui Vamos entrar bem de boas Esperar ele Vamos lá, Patriarca Vou vir aqui beijando a cerca Pra não tomar tiro de CZ Nem de nenhum motor sniper O Patriarca está ficando pra trás, velho Estou tendo que esperar ele Ele demora pra vir O PS dele é muito baixo E eu acho que eu vi um carro ali atrás Nossa, estou vendo coisa, pessoal Meu Deus Tinha que ter visto um Bobcat modificado ali E agora eu me fudi Porque eu vim pra esse lado aqui Vou ter que dar toda a volta Porque olha esse objeto aqui Mal colocado no chão Não tem como passar embaixo dele Vamos lá Olha o carinho que foi quicado ali, ó Ah, ele estava usando o item ali Sem colisão GTA 3,5 Malandrão Foi quicado, viu Não pode modificar itens no GTA 3,5 Se não me engano Pra poder logar aqui Ó, o Patriarca está com uma Uma M4 Não, uma espaço também Eu acho Não consegui ver direito O Dipsy também está online ali Meu amigo Dipsy Também é gravar vídeo de metadei Junto com outro amigo meu Opa, opa Ouvi tiro Não sei se foi ele, hein Acho que não foi ele Ah, ele está querendo falar alguma coisa Um minuto, pessoal Então eu parei de gravar por aqui Assim que terminar o respawn Eu volto, beleza Valeu Falou Um abraço E fui Voltei aqui então, pessoal Já deu o respawn de itens O Thiago não voltou ainda Mas eu vou ter que ir lá Pegar os itens, né Porque se não vai encher de player aqui E vai dar merda Então vamos lá Vamos tomar cuidado Só pra ver se não tem ninguém aqui por perto O que é isso daqui no chão? Two box Eu não quero essa bosta Vou entrar bem de boas aqui Tem que ser rápido mesmo Tem player morto aqui já, ó pessoal Ele tinha bala de Sitanagi Então vou pegar aqui Porque se a gente achar uma arma A gente já tem munição pra ela Deixa eu pegar aqui comida e bebida O que mais que ele tem aqui de interessante Em Freighted E Night Vision Porque quando ficar de noite Eu não vou quis gravar aqui Então eu já tenho itens pra fazer isso Vamos aos itens então lá dentro Pessoal no interior Espero que não tenha ninguém campeirando lá já Vou ver Nada aqui de bom Por enquanto não vi o Patriarca logar Agradeço ao Patriarca, pessoal Porque se não fosse por ele Esse vídeo aqui não estaria acontecendo Beleza? Porque ele me curou Então se não fosse por ele Eu estaria com a tela toda Borrada E não teria como gravar vídeo Pra vocês Mas já passa alguém aqui, pessoal Tem itens muito ruins aqui Ah, xixi Tem alguém limpando tudo Ou engano, meu O que que é esse daqui no chão? M4 a 1 Mais bala de Sitanagi De boa Tem uma M4 já, pessoal Porra No outro vídeo foi M16 Aqui vai ser M4 Eu não vou ver o que tem no corredor ali Porque aquele corredor ali é muito perigoso Se ele ver alguém no corredorzinho Já mata a pessoa ali Deixa eu botar uma armadilha aqui Pra pegar trouxa Se alguém cair aqui dentro também Já pega o cara Opa Uma granada, velho Uma mina também Meu Deus Estou rico de itens Acho que essa mina Eu vou plantar por aqui, pessoal Também Pera aí Acho que é aqui assim, ó Porra Já ouvi tiro Plantar essa mina aqui, ó, pessoal Deu preço do outro lado, só Deu um piso ali também Vamos ver o que tem pra cá Que arma é essa? M16A3 Nossa Acho que essa daqui é que tem lança-granadas, pessoal Meu Deus Fala sério Uou Essa daqui é que tem lança-granadas Agora como é que se usa lança-granada aqui? Eu não sei Que foda Tank Trap Ó, pra Eu não sei pra que é esse Tank Trap Acho que é pra veículo Amadilha pra veículo Eu tinha visto no outro vídeo também com vocês, né, pessoal Agora tem 30 player zones Eu já vi alguns cheiros lá fora Acho que vou ficar assim, pessoal Não sei se vou descer lá embaixo Acho que eu vou sim, né Vamos aproveitar Que por enquanto não tem ninguém aqui ainda E vamos pegar tudo que a gente conseguir de itens Tem um matendo GPS Não quero essa merda Opa Sniper, sniper Nossa, que susto Era um zumbi Não consegui pegar sniper por causa do zumbi Filho da puta Aff, tu não morreu ainda, filho da puta Pô 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 Cadê esse puto? Ah, fi, fala sério What the fuck? Que merda foi essa? Eu tava atrás da proteção ali Ai, não, tô sem bandagem Porra, vamos lá Ah, velho Tava protegido, cara Não, 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 não acredito, velho Não, o que aconteceu, cara? Não, Choco, por isso que não dá pra jogar aqui, pessoal É muito lag, cara Eu tava atrás da parede ali e tomei tiro Esses russos vê uma coisa e tu vê outra Mesmo com isso de jogar Crossfire no servidor norte-americano Tu tá aqui tirando uns caras e aí tu lava a parede Tá? Tô no cover Desenquanto tu morre aqui atrás da parede, pessoal Não dá pra jogar aqui mesmo Bah, tá louco Puta que pariu esse ping aí E fode muito com o cara Então é isso daí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Então, se gostaram, não esqueçam de dar o joinha Favorita o vídeo também e se inscrever no canal Eu também rateei Ah, devia ter dado um HS no cara Não me toquei Mas também Bah, tomar no cu, cara Não sei como é que isso foi acontecer, velho Que raiva Não matei ninguém nessa merda, velho Ah, foda-se também Não dá pra sempre matar, né Mas eu não entendi Eu vou rever o vídeo de novo no final ali Porque eu não tava com nenhuma parte do corpo exposta Pra tomar tiro Então é isso aí, pessoal Valeu, falou Um abraço, até mais e fui Tchau